Você pediu e eu voltei com mais uma análise de conta. Vamos analisar os grandões e hoje a gente separou a Tramontina. Será que a Tramontina faz tudo certo ou não? Vamos descobrir, vamos pra tela agora. Então eu tô aqui na loja oficial da Tramontina dentro do Mercado Livre. Lembrando sempre que pra ter essas informações é só instalar a extensão da Rubô gratuitamente. Aí você vai ver o teu Mercado Livre desse jeito, trazendo as informações da tela, podendo olhar mais informações aqui também e muito mais, tá? Mas é o que interessa, vamos analisar agora. Separei um faqueiro, um anúncio que não é catálogo. Lembrando que a gente não consegue analisar anúncio de catálogo porque a decisão não tá naquela marca muitas vezes. Aquele catálogo pode ser criado pelo Mercado Livre ou por qualquer um dos malucos como eu, que sou vendedor também da plataforma. Quando a gente entra pra analisar o faqueiro, poucas fotos. Já começa por aí. É um faqueiro bonito com 42 peças. A gente tem uma primeira foto, legal, destacando os produtos. A gente tem aqui os itens que vêm. Mas eu não tenho nenhum tipo de destaque, tanto da qualidade, quanto de cada uma das peças que realmente são entregues nesse faqueiro. Eu colocaria aqui uma imagem a mais, destacando o material, destacando também quantos gatos, quantas colheres. Destacando o tamanho das colheres, o tamanho dos gatos. Afinal, aqui não tá muito claro pra gente poder visualizar. Quando eu vou pro título, um título ok, né? Faqueiro Tramontina Cosmo Inox com facas, churrasco, 42 peças. Legal, mas quando eu ponho só 42 peças e eu não uso mais nada, se liga aqui, eu tô indexando só pra faqueiro. Afinal, não sei se essa ficha técnica é tão curta assim, ela oscila de categoria pra categoria, mas só sei que só tem isso preenchido. E isso não é legal. Tem muito pouca informação aqui. A gente não tem indexação alguma de qualquer outras peças. Então ele está aparecendo, indexando nas buscas apenas pra faqueiro Tramontina. Aí aqui tem facas, com facas. Então eu indexo só pra palavra facas ali também. Sendo que eu tenho todas essas informações que estão na descrição, uma boa descrição, um pouco chutado demais, né? Tudo junto, poderia ter um pouco de enter pra facilitar a leitura. Esses grandes blocos não facilitam, mas bem completo. Não indexa pras buscas, mas muito completo. Pra tirar as dúvidas de todo mundo. E de novo, né? Nem na descrição eu tenho detalhado exatamente o que eu vou receber. Aqui eles só falam que são 42 peças. De novo, 42 peças. Será que eles esperam que a gente fique contando o que realmente tem na caixa aqui? Quantos garfos de sobremesa? Quantas colheres de sobremesa? E é por isso que na decisão de compra, muitas vezes a gente troca e vai comprar em outro anúncio. Outro ponto importante, logística. Horrorosa, Tramontina. Me ajuda, Tramontina. Entrega quinta-feira, 10 de agosto. A gente está falando de nove dias pra entrega. É isso mesmo. Eu estou gravando há nove dias antes que eu abri entregar a data, né? Afinal, a gente tem que aproveitar pra gravar um monte de coisa. Mais nove dias pra entregar. Dentro de uma plataforma como o Mercado Livre, que entrega em mais de 4 mil cidades em 24 horas, independente se fosse em outra. Isso daqui a gente consegue fazer melhor como seller, né? A gente pode estar no full, a gente consegue usar outras coisas. Tem muita coisa pra melhorar aqui em Tramontina. Muita coisa de estratégia. Se precisar da gente também, a gente está aqui pra atender. A gente atende os gigantes, os pequenos e os médios dentro do nosso negócio. Mas é isso. Você acha que dá pra ganhar da Tramontina ou não dentro do Mercado Livre? Comenta aqui qual marca que você quer que eu analise. Um grande abraço e valeu!